A menina de 12 anos conta como as agressões começaram. Eu comecei a estudar. Uma vez me agredindo, aí depois eu e outra, aí ficou me batendo. Além dos xingamentos, ela passou também a ser ameaçada pelas colegas. Eu te bato na vida só, mas de seu pai, qualquer pessoa, e mesmo se eu quiser te bater, eu vou te bater de faca. Mãe da estudante, Dona Cimeia conta que procurou a direção do colégio por diversas vezes. De providência nenhuma, a diretora tomava. Ela só chegava para a minha cara e dizia, mãe, eu não posso fazer nada, resolva a senhora do jeito que a senhora quiser entender. Ainda me perguntou a mim se eu queria briga. Eu disse a ela que não ia brigar com ela, quem seria a Secretaria da Educação. Nesta segunda-feira, ela esteve na ouvidoria municipal, onde participaria de uma reunião junto com a diretora, Lúcia Maria. A gestora não quis ser filmada e entrou em outra sala. A situação foi discutida com representantes da ouvidoria e a coordenadora da regional de educação. Nós decidimos que a criança foi transferida para outra unidade escolar, para dar todo o aparato, acompanhamento, no que for preciso. Nós vamos à ouvidoria, até a unidade escolar, para tentar resolver o problema da menina que foi espancada, junto com as pais dessas crianças que espancaram, e entrar com a medida de um tipo, um trabalho educativo. A mãe da menina agredida prestou queixa aqui na delegacia para o adolescente infrator. Uma audiência já está marcada para a próxima sexta-feira. A vítima será ouvida e, em seguida, a direção da escola e as outras alunas envolvidas no caso também serão chamadas para prestar esclarecimentos. Eles podem sofrer uma medida sócio-educativa aplicada pelo juiz da vara. Agora,